O presidente Jair Bolsonaro embarca amanhã para a viagem oficial aos Estados Unidos. Entre os compromissos no estado da Flórida, o presidente irá participar de um seminário empresarial. Aprofundar relações comerciais. Esse é um dos principais objetivos da visita que o presidente Jair Bolsonaro fará à Flórida, nos Estados Unidos, a partir do próximo sábado. Esta visita do presidente Jair Bolsonaro à Flórida servirá para reforçar os vínculos com um dos principais estados americanos que abriga uma comunidade de cerca de 400 mil brasileiros e mantém comércio de mais de 20 bilhões de dólares com o país. Destacando ainda a importância daquele estado como destino turístico para brasileiros, sendo atualmente o terceiro país que mais envia viajantes àquele estado americano. Em Miami, o presidente Bolsonaro visita o Comando Militar do Sul, organização norte-americana destinada a tratar da segurança em todo o hemisfério sul. Acompanhado de vários ministros, o presidente também participa de um seminário e conferência com empresários e de encontro com a comunidade brasileira. Ainda está prevista uma visita à fábrica da Embraer, em Jacksonville. A previsão de retorno ao Brasil é terça-feira. E o porta-voz Otávio Rego Barros ressaltou os cuidados com a comitiva presidencial em relação ao novo coronavírus nos Estados Unidos durante a viagem. Com relação à saúde do presidente, são diuturnamente realizadas pela equipe médica e, por consequência, também, dentro desse contexto, nós teremos as preocupações devidas com toda a comitiva.